Pessoal, vamos falar sobre uma multa do Código de Trânsito Brasileiro que muita gente não sabe que existe. Você sabia que é proibido você estacionar o seu carro na frente da sua própria garagem? É isso aí, você não pode parar o seu carro na sua garagem. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por mais ministros do PT na saídinha de Natal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, essa revista aqui, capitaliste.com.br, está trazendo uma manchete aqui bem interessante que muita gente não sabe, mas é verdade. De fato, há essa previsão no Código de Trânsito Brasileiro. Que é proibido você parar em frente à garagem de outras pessoas? É meio óbvio, né? Se você para em frente à garagem de outra pessoa, a pessoa não consegue entrar naquela garagem, não consegue botar o carro dela, você vai causar um transtorno enorme. Então, é perfeitamente justificável que você parar o seu carro em frente à garagem de outra pessoa, que seja uma multa, né? Enfim, o problema todo é que o Código de Trânsito Brasileiro não faz distinção. O que ele diz aqui, se você for no artigo 181, olha aqui, artigo 181. É proibido, né? Aqui estão as coisas erradas que você pode fazer. É proibido estacionar veículo. Aí vem aqui, inciso 1. Nas esquinas a menos de 5 metros, coisa e tal. Tem um monte de coisa aqui. Aí quando chega aqui embaixo, não pode parar perto de hidrantes, não pode parar em acostamento nas estradas. E daí, aqui ó. Inciso 9. Onde houver guia de calçada rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos. Então você tem a sua casa, a sua casa ali na garagem da sua casa tem aquela... A calçada é rebaixada pra você poder entrar com o seu carro. Mas vamos supor que o carro da sua esposa é na sua garagem e você quer parar o carro seu ali na entrada. Não pode. Aqui não faz nenhuma ressalva. Ah, só não pode se não tiver... Se não for seu, sua garagem. Não. É proibido parar o carro ali. Qualquer carro. Inclusive o seu, né? Então, e olha só. E a penalidade. A inflação é média, é multa e você pode ter o seu carro removido nesse caso. Isso faz todo o sentido do mundo quando você para o carro na garagem de outra pessoa. É lógico, né? Você parou num lugar que tem a guia da calçada, o meio fio rebaixado pra entrada de outros veículos. Evidentemente, você tá atrapalhando outra pessoa. É justo que você seja punido por isso. Mas se você para na sua própria calçada, não tem nenhuma exceção aqui. Não fala assim, ah, com exceção de se for a sua casa. Não, não fala. Então, sim, é proibido este caso. Se você morar numa casa e você deixar o seu carro na frente da garagem e recolherem o seu carro e aplicar em multa no seu carro, vai ter muito pouco que você possa fazer. Você pode entrar com recurso e coisa e tal, mas pela letra da lei, o que tá dizendo na lei não é que você possa parar ou não o carro se a garagem não for sua. Tá dizendo que é proibido parar carro na garagem, ponto final. Então, se a garagem for sua mesmo, você também é multado neste caso. É aquelas coisas que eu falo que é o problema da lei positivada. O Código de Trânsito Brasileiro foi escrito com o objetivo de arrecadar multa, arrecadar dinheiro. Ninguém tem dúvida disso. Muita gente fala assim, não, mas o Código de Trânsito Brasileiro, que não obedece as leis de trânsito, tá botando a segurança dos outros em risco. Ok, você pode até fazer um ponto desse, mas para pra pensar. Você acha mesmo que os políticos estão preocupados com a segurança do povo brasileiro? Ah, para com isso. Não estão nada. Eles querem arrecadar dinheiro. É por isso que tem tanta multa, tanta coisa com dinheiro envolvida no Código de Trânsito Brasileiro. Tanta situação esdrúxula como essa. Se a calçada estiver rebaixada, você parou o carro, pronto. Já é multado ali. A lei correta que deveria se aplicar em qualquer situação é a ética libertária. E a ética libertária é muito clara no que tange à propriedade privada. O direito da propriedade privada não pode ser agredido. E a propriedade privada, ela inclui o chamado direito de passagem. Você tem o direito de chegar na sua propriedade privada. Então ninguém, nenhum vizinho seu, nenhuma pessoa no mundo pode te proibir de chegar na sua propriedade privada. Então se alguém para um carro no acesso da sua propriedade, já é uma agressão à sua propriedade privada. Dentro do PNA você já pode usar de violência suficiente para fazer cessar a agressão, ou seja, tirar o carro da pessoa dali, ou qualquer outra coisa que seja possível. E pode também, evidentemente, exigir uma indenização por isso num tribunal privado. É assim que funciona na ética libertária esse tipo de coisa. Com relação às regras de trânsito, eu fiz até um vídeo sobre isso. Vocês sabem, né? Eu falo de vez em quando aqui nesse canal sobre alguns aspectos da ética libertária. A gente dá notícias de forma geral e fala alguma coisa da ética libertária. Se você quiser ver exatamente os pontos centrais do libertarianismo, do anarcocapitalismo, isso tem um canal meu chamado Ancapsul Classic, que foi o primeiro canal que eu fiz, que eu botei um monte de vídeo explicando exatamente os conceitos. E tem nesse canal um vídeo sobre como seriam as leis de trânsito numa Capistão, numa sociedade libertária. E a gente descreve isso lá, que a maior parte das leis não precisa de muita coisa. É algo como se fosse um padrão de engenharia. Padrões de engenharia não são leis, são meramente padrões de engenharia. Por que todo computador que você compra tem USB? Alguém estabeleceu um padrão de engenharia, que é uma coisa boa, que as pessoas vão seguir. E por quê? Porque é um negócio razoável, não tem nenhuma lei obrigando aquele padrão de USB, mas você segue porque é bom para o seu cliente, é bom para o fornecedor e coisa e tal. Da mesma forma, o trânsito. Ah, vamos andar do lado direito da pista ou do lado esquerdo da pista. Na Inglaterra é do lado esquerdo. Aqui no Brasil, do lado direito. Então vamos andar do mesmo lado. É bom ter um padrão desse. Por quê? Porque evita acidente. Então não precisa ter lei para isso. O padrão já basta para você fazer isso. O padrão pode ser privado. Então, da mesma forma, esse tipo de coisa. Por que você parar o carro em frente à garagem é errado? É errado porque você está agredindo a propriedade privada de outra pessoa. Está impedindo o direito de entrada e saída da outra pessoa. Tudo se resolve de forma muito simples se você define corretamente a propriedade privada das diversas coisas que tem no mundo. E o que é a propriedade privada é o direito de controle sobre um bem escasso. É por isso que, por exemplo, ideias não têm propriedade. Não existe propriedade intelectual. Não faz sentido esse tipo de coisa. Por quê? Porque você não tem controle de fato. Já sobre o bem físico, você tem controle. O bem físico tem a escassez. Se você é dono daquela rua, ninguém mais é dono daquela rua. Código de Trânsito Brasileiro, regra de ter que parar no sinal, esse tipo de coisa, é lógico que faz sentido. Você tem um padrão para os carros andarem ali. Mas lei é desnecessária. No final das contas, o Código de Trânsito Brasileiro é apenas um mecanismo de arrecadação de dinheiro para a prefeitura, para o governo do estado e para o governo federal. E se você tem alguma dúvida disso, é só você ir nos sites das empresas que vendem radar. As empresas que vendem radar, o que elas falam? Ah não, porque o radar diminui a quantidade de mortes e não sei o que ela. Não, a propaganda é, ah, bote radar na sua cidade. Você vai arrecadar não sei quantos milhões por mês, conforme a quantidade de tráfego e coisa e tal. Essa é a propaganda que você encontra nas páginas das empresas que fornecem, que instalam esses radares. O grande mote do radar é quanto você vai arrecadar por mês em multa. É isso. O Código de Trânsito Brasileiro é um mecanismo de arrecadação de imposto. Só, não faz absolutamente nada pela segurança de ninguém. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Música Música